Boa tarde galera! Subindo aqui da terceira ponte Vitória 70 de La Velha Alright! Hoje é... Sábado Dia 2 de Fevereiro de 2013 Vim ensolarado, quente pra cacete Show de bola! Tamo de Celtinha Voltando do trampo Né? E é isto! Meio dia e trinta e poucos agora Alright! Como que a terceira ponte é É... 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 Eu vou pegar o cantinho que vocês viram ali Eu mato! Calma! Eu tô pressionando pra dinheiro Tá foda! Ah! Saca lá! Cadê? 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 É o navio Lá em cima... Lá... Tá o convento da pé O negócio aí, que está forte Lá em cima tem a situação da paz A gente tá embora Segura na câmera tá bom Esse nome é a roda e ele fica aqui na casa. Vamos causar acidentes. Ficou que bom. Vamos pegar ele. Tá comendo alemã essa porra. Então é isso galera. Vamos fazer um suporte pra botar a câmera na porta aqui nos dias. Usando o capacete. Não tem igual prova. Tem que tomar essa porra aqui mesmo. W110 da Sony toda fodida. Saca a cara da câmera. Tá de brincadeira. É louco o bagulho jovem. Aqui é o Morro do Moreno. Galera agora apertar um beck nessa pedra aqui. Fica fumando um negocinho. Pra ficar na onda e vai ficar legal. O governo tá bem. Tá aqui ó. Na direita. Olha os pontos de tudo aberto. Tá ficando. Galera aí ó. Os famosos. Ei Roberto Carlos. É a puta de parede. Tudo aberto. Isso tá no governo aí. Falando assim sobre o Messi. Nós não somos devotos do santo. Mas tamo aí. Tem que mostrar né velho. Com o espaço do estado. Vai ficar sem passado. Enfimando, né. Tô pegando aqui na velho. Tô pegando. É um mencidão bonito. Maravilha. Vou chamar pra curtir uma praia. Olha lá. Deixa eu ligar pra curtir uma praia aí ó. Cachoeira. Um bagulho assim tá quente pra caralho. Enflador louco aqui dentro desses cachorros Sinto muito a falta da minha bola Tô vendo aqui um merda né bicho, porra Um pouquinho... Tô com essa bosta aí ó Tô ganhando a tosse aí, vai tá foda O que que vai ficar de nada? Tô de modo de vir na trilha aí, meu Deus Tô com um somente pro caralho Passar devagar que aqui tem um radazinho né Vamos ver quanto a gente vai passar 58 Passou 60 picas Rola Então é isso galera, sabadão O expediente de hoje foi só até meio dia, graças a Deus Não costumo trabalhar no sábado, mas acho que foi uma exceção O rapaz que trabalhou sábado lá não deu pra ele hoje Aí vamos lá, substituição total Tchau Beleza galera? Um abraço pra todos vocês um tanto por aqui Até mais Tchau tchau É o ligeirinho diretamente do Espírito Santo Alright